Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e hoje... Para começar o vídeo de uma forma diferente, hoje não vou começar o vídeo com Olá pessoal, eu sou o Carlos Correia e este vai ser o último vídeo de 2021 e vai ser um vídeo muito simples, eu não vou fazer nenhum unboxing, não vou fazer nenhuma review não vou fazer nenhum tutorial, é só mesmo um vídeo para agradecer o vosso apoio que existiu em 2021 e que tem existido desde sempre eu queria ter feito um vídeo deste ano no Natal, mas no Natal tive-me mais adoentado então andei só a editar vídeos que tinha para deixar o conteúdo no canal, mas não gravei novos vídeos agora no final do ano é que estou a começar a gravar novos vídeos para lançar em 2022 no entanto, é um vídeo mesmo para vos agradecer o apoio é sempre muito bom nós termos feedback e sabermos que conseguimos ajudar as pessoas quer seja a direcioná-las para algum lado ou a dizer que uma coisa pode não ser a melhor para elas isto sempre muito direcionado a tecnologia eu sempre gostei que o meu canal fosse assim um canal não muito espalhafatoso um canal simples, direto, honesto e tendo em conta que é um hobby é assim que eu quero continuar com ele para a frente é claro que o meu objetivo em 2022 seria chegar aos 100 mil subscritores no mínimo e eu sei que é um caminho que se vai percorrendo e que de certeza que vou chegar lá no entanto, o YouTube começa mesmo quando nós estamos com 0 subscritores e começamos a fazer conteúdo e a trazer conteúdo para o YouTube e aos poucos vamos chegando cada vez a mais gente eu no meu core vou sempre considerar-me que sou um canal pequeno não sou um canal mainstream no sentido do que vejo alguns canais fazer porque tendo em conta que eu trabalho, que tenho família, que tenho filhos é muito complicado às vezes fazer os vídeos como eu quero então eu prefiro ir fazendo os vídeos, aos poucos vou melhorando mas ao menos vou fazendo conteúdo e vou fazendo chegar o conteúdo a esse lado em 2021 eu finalmente consegui trocar de casa e já tenho um espaço mais dedicado a mim ainda não cheguei ao ponto que quero em termos do meu espaço mas já é um espaço em que eu posso estar a gravar à vontade e que tenho boas condições para vos poder trazer conteúdo portanto, em 2022 o meu objetivo vai ser tentar melhorar o meu conteúdo mas continuar sempre com este tipo de estrutura, com este tipo de vídeos simples de vídeos rápidos, de vídeos que sejam muito direcionados para vos ensinar a fazer alguma coisa e para vos mostrar como é que vocês podem também usufruir das coisas que eu vou fazendo ou seja, de dar-vos ideias e de vos levar a querer fazer de forma semelhante ou de adaptar à vossa vida portanto, o meu objetivo vai ser sempre esse é transmitir-vos a informação não tanto influenciar-vos no sentido de olha, vocês usem isto só porque eu digo que é bom mas não, quero que vocês vejam quais são as características que são boas para vocês e se a utilização que eu dou é senhante à vossa então pode ser alguma coisa que seja bom para vocês e além disso quero continuar com tutoriais, quero continuar com notícias quero trazer mesmo muito conteúdo, como faço sempre é aqui uma tarefa muito complicada tendo em conta que não tenho o tempo só dedicado para o YouTube mas eu tento fazer o meu melhor claro que pode haver muita gente que não gosta mas eu vou fazendo as coisas como eu gosto e como posso e acho que é isso que faz o canal ir para a frente porque enquanto eu fizer como gosto e como posso o canal vai continuar a existir durante muito tempo e isto tem sempre sido uma evolução a meu ver eu tenho adorado ver coisas diferentes ter oportunidades diferentes também para explorar coisas que nunca tinha visto no canal e claro isto tudo é graças a vocês graças ao vosso apoio graças ao apoio de marcas, de lojas ao apoio da minha família também que me dá espaço para eu poder fazer isto e pode não parecer apesar de eu fazer as coisas de forma simples e conseguir trazer muito conteúdo ao canal é preciso existir aqui muita gestão e haver muita coordenação para eu conseguir fazer o conteúdo e conseguir editar, conseguir gravar, conseguir tempo para fazer isso tudo e ainda ter as outras tarefas todas que tenho no dia a dia portanto pessoal com este vídeo é só mesmo um vídeo assim mais freestyle não tinha assim nada preparado é mesmo um vídeo de agradecimento a todo o apoio dizer-vos que eu vou continuar em 2022 em força quero trazer muito conteúdo quero trazer coisas diferentes e quero continuar sempre com esta vertente de tecnologia de ser o vosso amigo quando vocês precisam me perguntar alguma coisa porque eu respondo a questões quer seja no instagram quer seja no facebook no youtube ou seja nas minhas redes sociais sempre que alguém me põe uma questão e eu tento responder da melhor forma é claro que já começa a ser complicado às vezes responder a toda a gente mas mesmo assim eu tento sempre responder a todos se tiverem sugestões para 2022 se tiverem ideias de coisas que gostassem de ver no canal de melhorias que gostassem que eu adaptasse ao canal eu posso tentar adaptar é claro que nunca se podem esquecer que isto é aos poucos se cada as ideias que vocês dão no início de 2022 lá para meio de 2022 começam a ser implementadas portanto é uma questão depois de ver se dá para integrar o que vocês me vão sugerindo dessa forma acho que já está assim feito o vídeo espero que entrem com o pé direito em 2022 que as coisas em 2022 sejam melhores mas eu acho que vai ser muito melhor que 2021 portanto já sabem qualquer questão qualquer dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vamos no próximo vídeo tchau 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 tchau